Olha o tamanho dessa cobra aí Aqui no riacho da Caissara Desceu na sangria do açude dos cromassos Ela engoliu um bicho Olha o tamanho da barriga Possivelmente pode ter sido até um cabrito Grande, cobra de viado Olha o tamanho dela Cobra grande Aqui na sangria do açude dos cromassos